Nunca foi tão pertinente nós falarmos em desapego Afinal, as pessoas continuam nas suas casas Estão pensando em simplificar muitas coisas Em desapegar de muitas coisas Quem sabe até ir para lugares menores Estabelecimentos infelizmente estão fechando E como tudo tem um outro lado A Laura está aqui para nos auxiliar nesse momento No que o desapego está sendo importante Nesse momento tão diferente das nossas vidas É, Carmen, eu acredito que agora é o momento Da gente desapegar do que não faz mais sentido Não tem mais importância Então aí entra o trabalho do desapego Que é o meu trabalho Que eu entro dentro de uma residência Ou de um negócio, de um local de trabalho E vendo tudo o que tem dentro Tudo que for possível ser vendido Por exemplo, bem específico assim Móveis, é possível vender sofá, poltrona, mesa, cadeira, cristaleira Camas, roupeiros, escrivaninhas, estantes Também a gente vende objetos Tipo quadros, abajures, lustros, cenzeiro, vasos, louças, cristais, pratas, coisas antigas Aparelhos de jantar Até coisas de cozinha é possível vender Tipo fogão, geladeira, micro-ondas Enfim, miudezas, cafeteiro O que for, disseram assim Olha, dá pra vender, a gente vê Infelizmente nós temos muitos estabelecimentos fechando Até alguns bem tradicionais aqui do nosso estado E tu também consegue trabalhar esses objetos imobiliários desses estabelecimentos Sim, Carmen É possível a gente vender tudo o que tem dentro de um estabelecimento comercial Não importa se é área de um restaurante, um outro negócio Enfim, é possível vender desde instante objetos Iluminação, ar-condicionado Tudo que tiver dentro desse local É possível vender E é possível deixar o mais vazio possível E arrecadar o maior valor Que for vendado ali dentro Laura, as pessoas já perceberam Que não dá mais pra gente esperar E a gente tem que voltar ativa E trabalhar, não é? Como é que o Desapego está fazendo nesse momento Pra poder realizar o seu trabalho? Porque tu já desce a largada agora pra começar a trabalhar, né? Isso, Carmen A gente já tá trabalhando Sempre tendo cuidado do uso de máscaras, álcool gel O distanciamento entre as pessoas, né? Não gerar aglomeração de pessoas Tendo maior cuidado como tem que ser, tá, Carmen? Agora é a hora de a gente não esperar mais Ir à luta Se reinventar Tomando todas as precauções possíveis, não é? Mas não dá mais pra ficar esperando Sentado no sofá da sala, né? Esperando que as coisas aconteçam Afinal, nada cai de céu, né, Laura? É, e sempre... É isso mesmo, Carmen Também tendo sempre claro assim Quando a gente entra pra trabalhar A gente é responsável Desde arrumação, venda, entrega depois do local Retirada de imóveis Tudo por nossa conta, tá, Carmen? O cliente não se envolve com nada, não é, Laura? Não se envolve com nada É tudo comigo e com a minha equipe, né, Carmen? E a nossa remuneração é uma comissão sobre as vendas, né? Então a pessoa não desenvolve nada Nem na avaliação Só depois, no final É isso aí, gente Então não esperem Liguem pra Laura Porque a Laura vai com a sua equipe Com toda a segurança Você não precisa ter contato nenhum E ela trata de fazer a venda E levantar algum dinheiro Com aquilo que não interessa mais Laurinha, super obrigada Eu quero te dar, assim Os parabéns aqui no programa Pela Olivia A primeira netinha da Laura Que é uma boneca E que veio num momento, assim Pra trazer esperança Porque eu acho que quando nasce uma criança A gente sempre se enche de alegria e de esperança E não tem momento mais propício do que esse, não é, Laura? É, muito obrigada, Carmen A Olivia é uma bênção Nesse momento complicado Momento desafiador Com certeza Laurinha, até semana que vem E não esqueçam, ó Desapegou? É com a Laura